Para mim, quanto vereadora e principalmente quanto mulher, nós vemos que a representatividade feminina é tão pouca no nosso município, no nosso Brasil, então país afora. Então eu vi a necessidade da gente se lançar e pedir alguns votos aqui dentro da casa, que são 15 parlamentares. Infelizmente a gente não teve êxito, mas eu saí daqui com o dever cumprido, com o coração cheio de gratidão a Deus, por me dar o privilégio de poder concorrer. Dizer a nova mesa diretora que faça um trabalho com excelência, que venha trabalhar em prol do nosso povo e que a gente vai estar aqui sempre trazendo benefícios à população. Garanto que a nossa chapa não foi vencedora, não foi por alguma coisa de errado que a gente fez ou não, é que são escolhas, a gente precisa entender e tem que prevalecer a democracia. Então estou com o coração cheio de gratidão por estar aqui, concorrer e vir de cabeça erguida e saio daqui hoje de cabeça erguida, continuando o meu trabalho e seguindo em frente. Quais considerações finais para a população que assiste ao Jornal Miriense nas redes sociais? Quero aqui agradecer a todo o apoio da população miriense, a cada mensagem, a cada ligação, dizer que a gente continua firme e forte trabalhando em prol das mulheres. Aqui a gente vai representar as mulheres em especial, sabemos o quanto nós somos vulneráveis e vivemos uma sociedade desigual. Então por isso hoje me coloco à disposição da população miriense para estar junto aqui, que a população venha para dentro da Câmara, que venha ver os trabalhos dos vereadores e que acompanhe nas redes sociais ou que acompanhe internamente ou externamente o nosso trabalho para que a gente possamos sim saber o que a população realmente precisa e trazer e ir em busca de melhorias. Junto aos nossos deputados hoje eleitos, buscar melhorias, emendas parlamentares para a gente trazer para dentro do nosso município e fazer um bom trabalho na área social. Quero agradecer aqui a toda a minha equipe, ao meu esposo, à minha família por todo o apoio. E dizer a vocês, estamos aí, 2024 é bem ali e continue o trabalho que a gente possa fazer o melhor para a nossa população miriense.